Fala galera, aqui é o Abbot do vídeo e hoje eu estou trazendo pela primeira vez no canal Fall Race 3D, que com certeza será um dos jogos mais baixados de celular dos últimos tempos, velho Esse jogo aqui é muito legal, é muito viciante, lançou hoje ou ontem, pouca gente sabe, mas velho Vai ser muito legal mesmo Eu liberei algumas skins maneironas, como esse boné, esse outro boné, essa caixa de papelão na cabeça Liberei também aqui alguns heróis, ué mano, aqui apareceu Esses heróis maneirão, como esse daqui, esse daqui, esse sem perna, esse esquisitão e esse robozão, cara Que isso, olha esses heróis, velho Só que pra começar a jogar, eu quero jogar, deixa eu ver Vou colocar o bonezinho pra aparecer a cara do meu amiguinho É, bonezinho verde É, vai ser assim mesmo, cara E a cor, vai ser essa cor mesmo também Bora jogar, cara, esse jogo aqui promete demais Deixa o like e se inscreva no canal Bora jogar Vamos lá, mano, olha que legal, olha o gráfico desse joguinho Peraí Nossa Não, o que é isso? Ui Calma aí, velho Vacilei, vamos jogar de novo Bora lá, vamos prestar atenção no joguinho aqui Foi Pega as moedas Não precisa cair em cima Caraca Não, velho Ui, de novo Calma que é a primeira vez que eu tô jogando Eu tinha visto um vídeo só desse jogo aqui Eu achei ele demais, quis trazer pro canal Só que olha isso, velho Não é fácil não E vai mudando as fases Que joguinho massa Vou ganhar Primeiro lugar, boa demais Boa demais, consegui ficar em primeiro lugar Bora pra próxima corrida Vamos lá, vamos nessa fase mesmo O que que é isso aqui? É a mesma fase? Acho que agora é bônus, hein É o bônus, só que não tô pegando nenhuma moeda Porque eu sou pesta Ai, foi, consegui Vou pegar um monte de moeda Fui, boa Finalizei aqui É, vamos coletar aqui as moedas Beleza E vamos mudar aqui, cara Eu quero usar essa caixa de papelão E tô querendo usar É... Esse aqui Não, vamos usar Esse aqui sem perna mesmo Maneirão Bora lá Vamos ver com o que é Boa O que que é isso, cara? É difícil controlar É muito sensível Aqui, pega as moedinhas Não, velho Mas como assim? O jogo só parece fácil, cara É difícil Calma Pega aqui Nossa, você é muito sensível Calma Pega aqui E agora? E agora? E agora? Vou ter que cair aqui Meu Deus Vai dar, agora vai dar É muito Nossa Que joguinho maneirão, velho Que joguinho maneirão Não é tão fácil, cara É difícil E deixa o jogo demais Olha que legal Collect, beleza Coletei aqui as moedas Vamos aqui mudar Que eu quero jogar Com o robozão Na cor Aqui, cor roxona Foi lá Vamos lá, robozão Vamos ver se ele é mais rápido Se ele é devagar Pega Nossa, cara É muito sensível Foi O que é isso aqui? Peguei Não, os caras pegaram Peguei Olha que legal Sai voando Foi boa Pega as moedas Tô na frente Não, mano Eu tinha que ter ido De novo, cara Meu Deus do céu Calma Tô prendendo aqui Tô pegando as habilidades Aqui vou pegar bastante velocidade Corri Vou cair aqui Vou pegar mais moedinhas E agora se eu cair aqui? Caraca, velho Vai destruir tudo Porque eu sou bem fortão Foi Foi Vamos ganhar Boa demais, cara Primeirão Boa, boa, boa Vamos ver Cheguei na forest Vamos ver o que é isso aqui Bora jogar Vamos ver se mudou a fase Tá diferente Pega as moedas Pega as moedas Nossa Aqui, aqui, aqui Pega velocidade Nossa, será que vai dar? Aqui, cai aqui Pega mais moedinhas Pega mais moedinhas Caraca, velho Eu não tô em primeiro lugar ainda Calma, calma, calma Não dá pra chegar direito Vai dar, vai dar Primeirão Que massa, cara E esse robôzão É muito legal de jogar Vamos coletar a moeda Boa Passei pro próximo nível Fase 6 Não se esqueça de deixar o like Deixa o like Desce aqui embaixo Clica no likezão Se inscreva no canal Se inscreve no canal Pra você receber todos os vídeos do canal E ativa o sininho de notificação Pra receber todos os vídeos que eu postar Beleza? Cara Vou jogar de novo com esse skin mesmo Foi lá Calma Pega a moedinha Que isso, cara Não faço relar nessas coisas Não vamos relar Não vamos relar Meu Deus Ah, devia ter pegado velocidade Pega aqui Nossa Tá difícil Nossa, velho Pula Nossa, que negócio difícil É muito legal É muito sensível Muito difícil enxergar Cara Mas o gráfico O joguinho Em si É muito legal mesmo Eu recomendo demais Quase que eu caí Olha que legal Olha que legal Boa coleta Que legal, cara Não se esqueça que esse jogo se chama Fall Race 3D E vai ser o jogo do ano Muito legal mesmo Vamos mudar A skin Eu quero usar Essa daqui Dessa cor aqui Ah, eu quero mudar o chapéuzinho Eu quero usar Esse chapéuzinho aqui Dessa cor aqui Foi lá Fiquei tudo esquisitão Foi lá Vamos lá Pega Ah, tô na corrida bônus Beleza Aqui é pra coletar bastante moedinha Pra comprar as coisas Pega Oh, caraca Pega aqui Pega aqui Dá um mega pulo Não era bom ter dado um mega pulo Mas beleza Pega 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 tudo as moedinhas Pega aqui Ó, vocês estão vendo que eu tô ficando bom no jogo agora Não tô errando mais não Agora Cai Nossa Eu tinha que ter ido pulado, velho Foi lá Foi lá Agora vamos na corrida mesmo Foi Aqui, pega Esse aqui é maior Nossa Pulei pra caramba Foi aqui Nossa, velho Deu, 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 deu Não bate Não bate, é boot Pega Opa Passaria Não, não, não Pega, pega, pega Dá um mega pulo Nossa, mano Consegui Foi de primeira Tô correndo pra caramba Ó, tô em terceiro lugar Calma, calma Cai aqui Cai aqui Nossa Mas não veio Onde eu tinha que ter ido Foi de novo, de novo Não tá dando sorte essa skin não Pega aqui Dou um mega do pulão Cara, as fases estão bem longas E bem difíceis Pega a mega velocidade Dá um super pulo Pulou Que que é isso, velho Não cai de novo Que joguinho difícil Muda, 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 muda a skin Põe isso aqui mesmo Que é legal, cara Eu gostei Põe da cor vermelha E usa esse aqui Que é legal E tem as dancinhas Tem as dancinhas, velho Vamos lá Foi Foi, 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 foi Caraca, velho Pera Nossa, deu uma travadinha Pega nesse daqui Que é melhor Nem tô vendo as minhas moedas, cara Acho que dá pra comprar um monte de coisa Vai, 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 vai Pega a águia zona Boa, boa, boa Não Cai, cara Será que tem que apertar um botão Pra voar mais? Super pulo Quase que eu caí Puxa Vai, 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 vai Vou passar, vou passar, vou passar Eu peguei um super robôzão Boa Demais Caraca, mano Ganhei um monte de coisa, cara Que legal Beleza Eu tenho 933 moedas Será que dá pra comprar alguma coisa? É Que que é isso aqui, velho? Que que é isso aqui? Não dá pra comprar Dá pra comprar Dá pra desbloquear Algum item aleatório Vamos desbloquear aqui Pra ver o que que eu vou receber Olha que legal Um chapelão maneirão, hein Não tem mais a cor verde, cara Eu gostava da cor verde Não tem mais Mas beleza, né Vamos com a vermelhinha aqui Que é uma cor bem legal também Gostava do verde Não tem mais Beleza Foi lá Vamos ver essa fase Foi Quero pegar essa águia Boa Boa, boa, boa Pega Olha que massa, cara Que isso? Foi, me soltou Pega as moedinhas Tô em terceiro lugar Cara, que jogo legal, velho Foi Foi aqui, vai aqui, vai aqui Cara, se eu bobear o morro Meu Deus do céu Vai, 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 vai Nossa, tô passando todo mundo Tô rápido, tô rápido Boa Agora cai aqui Foi, foi Boa Ó a dancinha, ó a dancinha Que legal, velho Coleta Boa, boa Bora mais uma fase Tô na fase 10 já, hein Vamos ver o que mudou na fase 10 Cara Ah, mano Morri Tinha que morrer na fase 10, né Pega Aqui Dá um super corridão Agora cai aqui Cai aqui Cai aqui Sem errar Errei Vai Pulou Agora desvia aqui Desvia aqui também E vou pegar a super águia Agora pegando a super águia, velho A gente vai bem Longe Cuidado pra não cair Pega aqui Agora vai cair pra cá Pega a mega velocidade Vou passar todo mundo com essa mega velocidade Nem adiantou nada, cara Nem é tanta velocidade assim Assim, assim Pega moedinhas Tô chegando Boa Boa fase 10 Completa, cara Ganhei 5 vezes Ganhei mais moedas Boa, cara Boa, boa, boa Vamos mudar Deixa eu ver Vamos pegar os heróis Será que eu pego Vamos com esse herói aqui Desta cor aqui Legal demais Bora Jogar Foi Foi, 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 foi Essas asinhas podiam ajudar a voar, né Dar uns pulos maiores Ia ser bem mais massa Acho que os caras vão adicionar isso no jogo ainda Pega a águia Boa Não cai, velho Sobe, sobe Não dá pra controlar ela, né Nossa, velho Foi, consegui Tinha que dá pra controlar essa águia Pega Impulso, impulso, impulso Passei todo mundo Tô super rápido Pega mais uma águia Não cai, não cai Vamos aproveitando Caraca, velho Ele tomou pra caramba Já soltou Muito rápido Não, não, não Ah, não, não, não Atrapou Ah, não, cara De novo, velho De novo Acelerou Pega moedinhas Pega mais moedinhas Calma aí Voltada agora Acelera Super velocidade Nossa, 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 nossa Nossa Ai, caraca Quase que eu perdi Tem hora que não dá pra acertar o lugar Tem hora que a gente vai cair, mano Não tem o que fazer Velocidade Vou pegar mais velocidade ali na frente Mais velocidade Nossa, tô muito rápido, velho Não trava, não trava, não trava Caraca, mano Vai, 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 vai Boa, velho Que legal, cara A dancinha, mano Massa demais Bora mudar De skin maneirona Vou jogar com a nossa caixa Que a caixa é maneirona E vamos jogar Com eles, cara É o mais legal de tudo Nessa cor aqui Chamativa, né Bora lá Fase bônus Vamos pegar bastante moeda Bastante moeda Nossa, tá dando umas travadinhas Nem adianta pegar o super impulso ali, cara Porque só atrapalha pegar as moedas, né Super velocidade Caraca, mano Pega bastante moeda Doce, eu também nos pulo, que eu dou Pega Moedinhas maneironas Fase comprida, velho Boa, velho Vamos ver essa fase maneirona Foi Nossa, cara Dá um pulão Cai aqui pra não morrer Boa Pega velocidade Pega velocidade Super pul Do Nossa Oi Nossa Foi Cuidado, cara Cuidado, cara Quase Quase que eu errei a mira Eu quero pegar a águia, hein Águia, águia, águia Ah, não Sobe, cara Que bug Sorte que a águia me salvou Foi Vai Foi Certinho Tô super rápido Tá chegando a chegada Eu jogo em primeiro lugar de novo Boa, mano Boa demais, cara Galera Galera Seguinte, velho Esse joguinho se chama Fall Race 3D Ele é muito legal Muito vicente mesmo Cara, tem muita coisa pra fazer aqui Dá pra escolher várias skins maneironas Dá pra liberar skins Dá pra liberar heróis Cara, olha os heróizinhos que eu tenho Que legal Ó, liberei as cores, cara Não tinha essa cor aqui, não Vamos jogar com essa cor aqui Vamos jogar com essa cor aqui Olha isso Que massa, velho Olha essa cor, cara Essa cor é maneirona, hein Pega a águia Pega a águia Não deu Não deu pegar a águia Cor dourada, velho Vai Vamos acabar rapidão essa prova Que eu tô com a skin gigantesca A mais difícil de conseguir A mais rara Dourada O bolezinho azulão maneirão Vamos pegar a águia Águiazona Vamos subir na águiazona Dá pra cuidar uma controladinha nela assim Foi Cuidado pra não cair Destrói tudo que você é bem forte, amiguinho Galera, é o seguinte, velho Eu vou ficando por aqui Se vocês gostaram do vídeo Deixa aquele like Se inscreva no canal Cheguei até a fase 14 Maneirona Ó Fase 14 Depois eu vou chegar Nas momperias, velho Muito obrigado por assistir Aquele abraço Valeu E tchau